Eu quero ouvir a praça Getúlio Vargas! Vamos lá! Você fica me olhando de canto de olho Fuxicha pros outros, fala mal de mim Deve me odiar, quer me esculachar Pra me derrubar, não é fácil assim Esse brilho que eu trago é meu E jamais um dia vai ser seu Meu close de divas faz você perder a linha Se a sua estrela não brilha Não tenta pagar a minha Porque eu, quer saber por que Não sou como você Eu sou muito, mas eu Mereço o que é meu Se toca a sua recalcada Foi, seu tempo passou Se foi, você rodou Aceita que essa briga se perdeu Esse recalque seu Não vai me abalar Porque você nunca vai me alcançar Não tenho culpa se sou maravilhosa E minha beleza te incomoda Me acha foda Fica de longe E observa o que causa o meu poder Sempre na luta Tô na correria Plantando bem Levanta a alegria Seu hipopo sobe Seu nível 10 Cuida da sua vida E a minha se esquece Microfone das back vocal Põe só aí Esse brilho que eu trago é meu E jamais um dia vai ser seu Meu close de diva faz você perder a linha Se a sua estrela não brilha Não tenta pagar a minha Porque, quer saber por que Não sou como você Cuidado, amiga Inveja, amada Eu sou muito mais eu Mereço o que é meu Se toca a sua recalcada Foi, seu tempo passou Se foi, você rodou Aceita que essa briga se perdeu Esse recalque seu Não vai me abalar Por que Quer saber por que Não sou como você Cuidado, amiga Inveja, amada Eu sou muito mais eu Mereço o que é meu Se toca a sua recalcada Foi, seu tempo passou Se foi, você rodou Aceita que essa briga se perdeu Esse recalque seu Não vai me abalar Por que você nunca vai me alcançar